Vamos partir de uma ameação e muita sombra E se arrepende, mas Deus adora ao Senhor E muitas santidades que vivem a promessa de um Deus Eu quero perceber que é todo o meu Senhor Minha paz e a minha coluna Minha paz e o mundo me contentei para ser Tenha aventura do seu, meu Senhor Tenha aventura do sol Que muda o seu reino Que tem com a intenção Que surdida, este seu nome ser melhor Que Deus tem cometido A nossa vida estou para o seu rio Tenha aventura do sol Que misericordioso E de coração, Deus tem todo e puro Ele se entrou como um farol Não foi heredita A cidade me brincava por um homem Eu faço parte de uma ameação e muita sombra E se arrepende, mas Deus adora ao Senhor E muitas santidades que vivem a promessa de um Deus Eu quero perceber que é todo o meu Senhor Eu quero perceber que é todo o meu Senhor Minha paz e a minha coluna Eu faço tudo Eu vou ter isso para ser Tenha aventura do meu Senhor Vem, aventura do sol Que mudou o seu reino Que tem com a intenção Que muda, este seu nome ser melhor Vem, aventura do sol O que eu tenho adiante do sol Que muda, este seu nome ser melhor O que eu tenho adiante do sol Ele se entrou como um farol Com um cor de pequenininha A cidade me brincava por um homem Eu tenho adiante do sol 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 Amém. Amém. Amém.